Como tanto? Como tanto? Como tanto? Pouca! Pouca! Cruca! Mostra, Tu? Fácil, machuim, patonete, na cura de sapiã É a puta, não é a puta Não é a luta, não é a puta Não é a puta, não é a puta Não é a puta Não é a puta Fala chuta! Fala chuta! Fala chuta! Fala chuta! Fala chuta! Fala chuta! Tchau, tchau. Tchau, tchau.